Quando você faz as suas primeiras encomendas e entrega, e você vai se sentindo mais segura, vai chegar uma hora que alguém vai te pedir para você ensinar. Eu queria aprender a fazer esse cartão bonito. Você me ensina? E aí você vai ensinar. A didática é muito individual também, então a gente precisa sempre treinar. E como que se treina? Estudando. A gente treina aprendendo, que aí você vê como que cada professora fala, quais são os gatilhos e os detalhes importantes para serem falados. E aquilo vai te deixando também mais à vontade para você explicar para alguém. O ensinar, gente, é uma arte. É muito lindo alguém ensinando. É tendo essa capacidade de transformar a vida do outro. Então quando a gente fala da transição do hobby para profissão, no nosso nicho, no nosso universo, tem tantas frentes que a gente pode trabalhar e a gente pode explorar, que a gente vai encarando uma etapa e aí a outra porta se abre e aí o outro momento aparece e na hora que você vê, você já está envolvido. E às vezes aquele negócio, aquela profissão que você tinha, já se torna totalmente segundo plano e, como é que chama? É coadjuvante. E vamos continuar batendo nossos papos aqui nas aulas teóricas também. Fico muito feliz da gente ter esse canal aberto para a gente poder conversar e eu espero que de alguma forma isso tudo te transforme numa scraper ainda melhor. Um beijo, jubinhas! Tchau, 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 tchau!